Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada nesse vídeo vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale e o que vocês estão achando dessa temporada? Ela chegou já faz alguns dias aí, né, pra ser mais específico, dois dias, né, mas acho que já deu pra jogar um pouco pra gente sentir, né, como é que tá a gameplay e tudo mais. Vocês estão vendo na tela os itens míticos, né, dos chefes, aí da Maquinista, da Caótica e também do Megalodon e claro os medalhões também que eles dropam quando você elimina. Os itens míticos a gente sabe que eles sempre são importantes na gameplay, né, muitos deles às vezes acabam chegando bem apelões e tudo mais só que nessa temporada o que chamou a atenção da galera não foi os itens míticos, não foi os medalhões, não foram as novas mecânicas, vou dizer assim na verdade foram os veículos, o que muita gente tá discutindo em relação a gameplay é que os veículos estão extremamente apelões inclusive tem uma coisa que a Epic Games nem tinha colocado nas notas do patch, mas se liga o que a Anzitz comentou aqui que os veículos realmente são a meta, porque foi descoberto que os veículos nitrificados, além de receberem diversos benefícios, né, com nitro também aumentam a cadência de tiro de suas armas em até cerca de 1.5 vezes então como dá pra ver nesse vídeo, você pode, né, usar a arma da melhor forma quando tiver dentro de um veículo ainda tem mais esse detalhe que a Epic Games nem tinha comentado, tá ligado? e por que eu tô falando sobre os veículos? porque realmente é a meta dessa temporada, não tem como negar que se você colocar várias modificações no seu carro ali e tudo mais ele fica muito bom, né, tem muita gente inclusive fazendo a partida inteira só dentro de um veículo nem precisa sair dele pra eliminar vários oponentes, tá ligado? e isso tá gerando bastante discussão, porque de fato é a primeira temporada, acho que dá pra dizer que os veículos é a meta do jogo acho que isso nunca tinha acontecido antes, tá ligado? como eu disse, geralmente são itens míticos, algum tipo de mecânica mais apelona, assim, diferente só que dessa vez são os veículos e eu não tô querendo dizer que é uma coisa ruim, né, muito pelo contrário isso se encaixa com o tema da temporada que dá uma pegada, né, desse negócio mais apocalíptico Mad Max, vou dizer assim, né, em que os veículos realmente são importantes isso a gente já tinha noção, eu já tinha comentado aqui no canal, né, tanto é que as grandes novidades foram com relação aos veículos então acho que sim, eles tinham que estar fortes, afinal não ia fazer sentido, né, ter tudo isso pra chegar nos veículos nitro e tudo mais, coisa diferente e eles não serem interessantes pra usar na partida mas tem muita gente reclamando, acho que tá dividindo bastante a comunidade, tá ligado? então quero discutir um pouco essa polêmica com vocês o que vocês estão achando? não dá pra negar que os veículos é a meta do jogo, né, como eu falei tem gente que nem sai do veículo pra eliminar vários oponentes mas tem muita gente que gostou disso, achou diferente achou que faz sentido essa gameplay da temporada e tem muita gente que não gostou principalmente o lado competitivo a gente sabe, né, como sempre gera mais discussão quando chega coisas diferentes enfim, né, pode comentar a sua opinião aí embaixo lembrando que como é uma coisa bem nova, né, tipo, colocar os carros como meta do jogo talvez a Epic Games faça modificações, né, caso a galera recame bastante a gente sabe que quando é uma coisa nova a Epic Games sempre fica atenta aos feedbacks da comunidade então, né, pode comentar o que você achou disso aí também na minha opinião, eu acho que tá interessante, tá ligado? sinceramente, porque tá diferente claro, né, ainda tá no início da temporada pode ser que daqui um tempinho fique muito mais enjoativo esse negócio de só veículo ali e tudo mais fique realmente mais chato vou dizer assim, mas até o momento eu achei interessante porque tem relação com a temporada em si, né, mas é claro pode comentar o que você acha a opinião é própria de cada um e agora, rapaziada, quero falar a respeito sobre a mudança de loja que eu já tinha comentado aqui no canal mas talvez muita gente nem percebeu é que agora todos os itens mostram embaixo a data que vai sair da loja isso é uma parada muito interessante só que olha só como a Epic Games é sacana porque esse detalhe tá bem pequenininho ali embaixo olha como eles são safo, né, rapaziada porque a gente sabe que isso aí é uma coisa muito importante pra galera saber se vale ou não a pena comprar o item imediatamente, tá ligado? coisa que a gente não sabia anteriormente não sabia se o item ia sair amanhã ou só daqui um mês então a Epic Games sempre ganhou muito em cima disso e agora como eles colocam essa mudança colocaram bem pequenininho ali então fique atento se você tá afim de comprar um item mas não tem dinheiro não tem V-Bucks imediatamente dá uma olhada embaixo quando que ele vai sair da loja uma coisa importante também é com relação aos desafios caso você não tenha percebido voltaram as tarefas diárias como era antigamente né, três tarefas e concluindo todas você consegue ainda mais um bônus de XP não tem mais as tarefas que você escolhe durante a partida né, voltaram então as tarefas diárias eu sinceramente prefiro desse jeito não vou mentir acho mais interessante lembrando que 10 horas da manhã né, de todo dia elas atualizam no jogo ok? e agora falando um pouco a respeito do mapa apareceu um novo bunker a gente sabe como o bunker é um negócio que dá bastante discussão principalmente com relação a história do jogo e isso começou ainda lá no capítulo 1 depois tiveram outros bunkers apareceram uns tiveram sua importância outros nem tanto assim enfim e agora temos um bunker bem interessante no mapa a galera já tá começando a criar teorias mas por enquanto não temos muito desenrolar dessa história né, claro mas só avisando vocês por aqui que o bunker voltou na história do jogo e já aproveitando esse assunto a gente pode ver agora um grafite do andarilho certo? que tinha sido mencionado bastante nos áudios da temporada passada com certeza é um personagem importante da história do Fortnite aqui no capítulo 5 e a gente pode ver um grafite exatamente no trem né, que está soterrado agora debaixo da areia bem interessante com certeza ele vai ser mais mencionado aí ao longo dessa temporada e agora eu quero falar a respeito de uma novidade que vai chegar pelo jeito só a final do ano no capítulo 6 mas que eu já acho importante comentar aqui com vocês que é uma nova mecânica o Ian Zitz comentou que pelo que parece a Epic está desenvolvendo uma nova mecânica de movimentação de balanço de corda foi encontrado que isso deverá permitir que os jogadores se balancem em cordas fixas e lustres espalhados pelo mapa essa imagem aí é meramente ilustrativa mas já dá pra gente ter uma noção como que é uma movimentação de balanço de corda tem vários jogos aí todo mundo meio que sabe como é que funciona e ele continuou falando que essa mecânica continua sendo testada pela Epic na versão 30.0 eles adicionaram uma lista de partidas de testes do protótipo de balanço que menciona ser para o capítulo 6 além de ter alguma relação com a academia talvez só o mapa utilizado então tá aí a Epic Games está desenvolvendo uma nova mecânica de balanço que pelo que parece vai chegar só no capítulo 6 final do ano e realmente faz sentido geralmente esse novo tipo de mecânica de movimentação de personagem é somente lançamento de novo capítulo tá ligado então vai ser mais uma coisa interessante chegando nas partidas Battle Royale e tudo mais a galera poder se balançar em objetos que vão estar fixos no mapa bem interessante inclusive já meio que foi vazado a animação dessa mecânica então ela tá sendo bem trabalhada já tá bem desenvolvida inclusive mas como eu disse acho que pelo jeito só chega a final do ano se claro ela acabar chegando antes e tudo mais se tiver algum outro vazamento eu vou estar trazendo aqui no canal pra vocês eu sinceramente sempre gosto de mecânica novas habilidades eu acho que isso sempre agrega no jogo mas enfim pode comentar a sua opinião se você acha que isso vai ser legal ou não pro jogo também mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro né mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades a respeito dessa temporada fica à vontade também pra comentar né a respeito da gameplay que é um assunto que tá sendo bastante discutido nessa relação aí com veículos que é a meta do jogo atualmente nunca foi né dá pra se dizer assim tá bem diferente de gameplay enfim né já pra debater aí nos comentários também então é isso manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui foi tchau tchau